O que é o imposto do Piauí? A circulação dos veículos automotores no estado do Piauí O governador, numa entrevista pelas redes sociais na semana passada Havia garantido que faria essa prorrogação por 90 dias O vencimento seria no dia 31 de março Mas as pessoas poderiam pagar apenas no mês de julho Tudo em virtude dessa crise social e econômica Que está sendo provocada pela pandemia que afeta o mundo inteiro neste momento Portanto, uma denúncia e um questionamento Por que? Que após se comprometer publicamente em adotar essa medida O governador do Piauí não a efetivou E como o tema é o Piauí e também o governo do estado Nós gostaríamos de tocar aqui num assunto Que eu considero por demais delicado O Ministério Público Estadual requereu uma investigação Junto à Justiça Federal Respostas que o governo não oferece, que deveria oferecer Que a ação de todo e qualquer poder deve ser transparente Mas o promotor Eni Pontes, do Ministério Público do Estado do Piauí Quer saber quais são os planos que o governo do Piauí tem Para tratar as pessoas que, porventura, venham a ser acometidas Por essa pandemia que acontece no mundo atualmente Quais são os hospitais disponíveis? Quantos leitos efetivamente existem? Quantos podem existir diante de um eventual agravamento do problema? O que está sendo feito no tocante ao treinamento Dos profissionais de saúde, médicos e enfermeiros De que maneira esses profissionais estão sendo preparados Para receber possíveis pacientes Nada disso o governo colocou Apenas colocou que teria investido cerca de 65 milhões de reais Nos últimos 15 dias no combate à pandemia E esses valores a gente não consegue ver Não consegue vislumbrar É evidente que as pessoas não estão indo para a rua Não estão absolutamente rompendo A determinação de permanecer em casa Simplesmente sair para investigar isso Não, não é isso que eu estou dizendo Mas o governo tem que dizer Olha, foram investidos 65 milhões de reais Mas onde esses valores foram investidos? Porque se a gente não tem absolutamente Não tem absolutamente nada Que indique que esses valores estejam sendo Efetivamente aplicados Na defesa da saúde pública Em relação a esse problema Isso é grave Porque denota Muito seriamente O indício de que Há pessoas com interesse Em lucrar financeiramente com o problema Ao invés de ajudar as pessoas A se livrarem dele Que seria este o seu compromisso Mas tem dois fatores Que eu considero Determinantes para essa investigação Um deles é exatamente esse anúncio De 65 milhões De que não se sabe Realmente Onde está sendo aplicado E o segundo É o negócio escandaloso Do ginásio Verdão Escandaloso em todos os sentidos Há dois anos O governo fez a terceirização Desse importante empreendimento Do estado do Piauí É um ginásio de esportes Com a melhor característica A melhor estrutura Exceto pela sua localização Mas esse é tema Para um outro vídeo Ele foi Cedido Durante 20 anos Para uma empresa Comandada Pelo empresário Ranieri Pinto Que é da área De promoção de eventos E a empresa Se comprometeu Ao longo desse período Em pagar A quantia de Por mês Ele teria que pagar 28 mil E 400 reais O valor total do contrato É 33 milhões E 800 mil reais É isso 33 milhões e 800 mil Ao longo de 20 anos 28 mil E 400 Por mês Acontece que O Verdão Já acumula dívidas De 100 mil reais Na sua conta de energia Sem que o empresário Responsável Tenha pago Deixa para o estado Pagar Com a ordenação De PPPs Com a ordenação De parcerias Público-privadas Dirigida pela senhora Viviane Moura Mas um outro detalhe Interessante É que todos os eventos Realizados Inclusive houve Um show grandioso Do humorista Whindersson Nunes Em dezembro passado Todos os valores Foram parar Direto no bolso Do senhor Ranieri O que está acontecendo Agora é que o Verdão Está sendo Trazido de volta Para a gestão Do estado Afim de abrigar Um pretenso hospital De campanha Com apenas 19 leitos De UTI Ao custo De um aluguel mensal Ou seja O estado vai pagar Pelo aluguel De Um órgão De uma estrutura Que já ali é Pertencente Quer dizer É a quarteirização No Piauí A coisa não é De brincadeira O Piauí realmente Não é para Amadores E o histórico Desse governador O condena Previamente E eu acredito Que esta seja Talvez Uma das motivações Porque isso repercutiu Muito seriamente Nos meios sociais Nas mídias sociais E também Nos comentários públicos Infelizmente Os meios de comunicação Formais Silenciam Diante de mais Esse grave escândalo Na estrutura Pública Do estado Do Piauí O que se espera É que o promotor N.I. Pontes Consiga Alcançar o seu intento E obter as respostas Para um elemento Que ao longo De quase 30 anos E dezenas De irregularidades Praticadas Permanece impune Deixe o seu gostei Se inscreve no nosso canal E ative as notificações Do sino É Tony Rodrigues Além da notícia